Toma raboentando não? Toma raboentando isso não? Meu Deus, cara, olha isso, mano. Como é que tá abrindo o chat? Ai, tá. Por isso que eu tô até de hack. Eu acabei de lavar, bugou, até fiz a roupa. Pelo amor de Deus, o chat é rei chato. Nunca me abriu aqui o chat. Oxe, mano. Entra! Ih, para. Tá indo lá pra gravar. Ah, não, como deu certo. Já se como deu certo. Pelo amor de Deus, não tá abriçado não, isso aqui. Isso foi um pouquinho. O que tem que ver? Nós estamos desculpando agora. O que é isso? Nós estamos desculpando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?